Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A prisão do marqueteiro João Santana deu novo fôlego aos defensores do impeachment da presidente Dilma. Eles anunciaram a criação de um comitê para tentar agilizar o processo. Junto com os parlamentares e representantes do Movimento Brasil Livre, também vão trabalhar na tentativa de afastamento da presidente. O novo comitê vai pedir uma reunião com o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, para questionar a decisão da Corte de invalidar em dezembro a chapa avulsa adotada pela Câmara para formar a comissão que analisaria o pedido de impeachment da presidente. Os deputados também querem agilidade do Supremo na análise dos embargos apresentados pela mesa diretora da Câmara, questionando o rito do impeachment. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, conseguiu mais uma importante vitória no Conselho de Ética. O STF confirmou a necessidade de nova votação do relatório que recomenda o andamento do processo contra ele. Mais uma vez, os trabalhos foram adiados. Já são quase 120 dias desde o início do processo no Conselho de Ética. Os aliados do presidente da Câmara manobram agora para mudar a composição do Conselho antes da nova votação. A defesa também tenta afastar o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo. O advogado pediu ao Supremo para analisar e paralisar o processo até a decisão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que é hora da casa saber o que o senador Delcídio do Amaral tem a dizer. O ex-líder do governo é esperado de volta depois que teve a prisão preventiva suspensa pelo STF. Delcídio foi acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. No gabinete do senador, a informação é de que ele continua fazendo exames médicos e só vai retornar quando sair o resultado do check-up. A procura por crédito caiu 9% em janeiro em comparação com janeiro do ano passado. De acordo com dados divulgados pela Boa Vista Serviço de Proteção ao Crédito, o resultado negativo foi puxado por uma forte queda na procura por dinheiro nas instituições financeiras. Na comparação com dezembro, a queda foi menor, 2,8%. E no acumulado de 12 meses, a procura já acumula uma queda de 6,7%. Segundo a pesquisa, os números mostram que a grande incerteza na economia, responsável por um cenário negativo para o consumidor em 2015, permanece este ano. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Música